A presidenta lembrou ainda que é a favor de todas as investigações e disse que vai pedir à Advocacia-Geral da União que apure o novo vazamento de informações. Dilma Rousseff afirmou que vai lutar contra o processo de impedimento em todas as instâncias e disse que tem a tranquilidade de não ter cometido crime de responsabilidade. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, esclareceu em nota o pedido de abertura de inquérito feito pela Procuradoria-Geral da República para apurar denúncias do senador Delcídio do Amaral. De acordo com Cardoso, as acusações sobre obstrução de justiça são levianas e o inquérito vai provar que o senador mentiu. O advogado-geral da União ainda lamentou o vazamento da delação premiada do senador.